Pelo visto, o sol deu uma trégua em Marabá. O município já vinha enfrentando uma forte onda de calor. Essa quarta-feira, o céu amanheceu assim, parcialmente nublado. A umidade média hoje é de 69%. O ponto de Orvalho varia de 21 a 23. Para o marabaense, foi um verdadeiro alívio. Clima bem ventilado, né? Se fosse assim todo dia. Climinha europeu. Tá precisando, né? Sim, 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 sim. O que você acha das altas temperaturas desse mês? Bem quente, ainda bem setembro, né? Continuasse assim, né? Era bom. Todos os dias. Tava precisando, né? Tava precisando muito. Sobre o resumo do diário, a sensação térmica no momento é de 32 graus. Mas a temperatura real é de 29. A umidade, ela está aumentando a sensação térmica. Hoje, a sensação térmica variará de 26 a 38 graus. Quem trabalha no sol tem sofrido, mas louva a mansidão dos raios solares. Graças a Deus, nós estamos por aí, né? Não pode desistir da luta. Luta todos nós temos, né? E hoje, como é que tá? Tá um clima mais agradável? Graças a Deus, Deus abençoou, sempre abençoa, né? Nós todos que nós merecemos esse clima agradável que tá no Marabá hoje. O clima particular para alguns não vai muito bem, como o dia a dia de Antônio. Pelo menos, o frescor serviu para resfriar a cabeça. O sol não tá melhor ainda, porque o clima tá muito bacana, né? Mas de ontem pra hoje aconteceu um roubo ali, minha esposa perdeu o celular dela, roubarou ela, mas o clima tá muito bacana hoje. Tá um clima espetacular. Tava precisando? Tava precisando. O sol tava castigando? Sim, isso, né? Tava bem cabuloso o sol. E de quebra, por volta das 11 da manhã, uma leve garoa recaiu sobre alguns pontos aqui da cidade. Tava precisando. Tava precisando.